Final de semana, marcado por dois homicídios no município de Timão. Foi assassinado Francisco de Assis Alves das Chagas, vulgo pé de pato. Esse sujeito tinha uma ficha extensa na justiça e na polícia. Nós chegamos a mostrar a reportagem dele. Ele furtando combustível do trem de carga que faz, que transporta combustível de Teresina para São Luís. Era um sujeito complicado, dava trabalho à sociedade. Foi executado o pé de pato, não é? A outra morte também, o outro homicídio, foi de uma senhora, a dona Francilene de Araújo Souza. Ela foi assassinada a tiros e facadas no bairro São Francisco. O delegado Ricardo Erlon é o titular da Delegacia de Homicídios. O senhor está com esses dois casos, já com a equipe em campo, delegado, já investigando. Isso, nós temos esses dois casos aí acontecidos nesse final de semana, né? Foi um final de semana atípico, com dois homicídios. Havia já algum tempo que não aconteciam dois homicídios num só final de semana aqui em Timor, né? Até então, os homicídios estavam, digamos assim, controlados, né? Mas, infelizmente, no final de semana, foram mortas duas pessoas, né? Um ainda no sábado e a Francilene na madrugada do domingo, né? A polícia trabalha, ainda não temos nomes em nenhum dos dois homicídios, não há suspeitos, né? Então, a gente começa a investigação praticamente do zero, né? Mas eu acredito que nas próximas 48 horas, 72 horas, a gente já esteja com a investigação, as duas formatadas, né? E com nomes e um norte para a investigação seguir até o final. O sujeito conhecido como Pé de Pato, que foi executado, ele era um sujeito complicado. Deve à justiça, tinha inimigos, né? Várias passagens na polícia, né? Costumava atuar ali naquela, na linha férrea, né? Praticando furtos. Já respondia a processos aqui na comarca, né? No dia em que foi morto, foram ouvidos dois tiros lá no povoado, dois disparos de arma de fogo. Populares chegaram no local. Ele ainda se encontrava agonizando, mas não resistia aos ferimentos. Então, a gente agora trabalha para identificar os autores e saber a motivação. Se há algum desafeto, né? Alguma vingança de alguma vítima de furto, ou até mesmo algo relacionado ao furto, ou a tentativa de furto, a mais uma carga de trem. A mulher também foi assassinada a tiros e facadas. É, o que se tem é que a Francilene, assassinada na madrugada do domingo, né? Ela foi vítima de disparos de arma de fogo e, ao que se soube aqui, ela também possuía um corte no pescoço, né? Denotando aí, possivelmente, o uso de um instrumento cortante. Muito obrigado, Aldolegado. Ricardo, o pé de pato, gente, só para a gente lembrar aqui, eu já disse no início da matéria, nós mostramos ele várias vezes quando era preso na terceira delegacia, área que ele morava naquela região ali. Ele é irmão do pé de burro, era o pé de pato e o pé de burro. O pé de burro, irmão dele, está preso por assalto do presídio Jorge Vieira. É uma família complicada, ele tinha, inclusive, ele fez ali um carrinho com rolamentos e tudo, esse carrinho estava prendido lá no terceiro, ele, quando o trem passava, ele pegava, né? Fez de madeira, colocou um rolamentozinho e aí começava a andar na linha férrea. Quando chegava no trem, ele subia e aí começava a encher os baldes de combustível, né? E jogando, só jogando, depois descia, vinha recolhendo e achando os baldes no chão. Claro que ele jogou com combustível. Além disso, tinha furtos, assaltos, era um sujeito complicado, mas foi assassinado, né? Como a gente já falou e a família já está velando. Mas dois homicídios em timão e a polícia está trabalhando.